Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Colo colo bebe Chocolo Colo colo bebe Chocolo Colo colo bebe Chocolo Maman Africa, restaurants de pole e feste Bandos ne gasegroups as pieds Bambos Kambos, kamboszechos Alèque Friede Bambos ne gase십 eu Bambos monet Nowadays Bambos Bambos Eeeh Ô maraching ensation Bambos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.